Sara, que é enfermeira, sempre aplica certo medicamento nos seus pacientes. Ao ler o rótulo, viu que 304 ml do medicamento contém soro e analgésico, na razão de 14 para 5. Então, esse medicamento contém de soro. Vamos lá. Então, já ficou muito claro para a gente aí o que o problema está pedindo. O que o probleminha está pedindo aí? Ele quer saber quanto de soro tem no medicamento. Legal. E ficou muito claro para a gente também, nessa questão, que ele forneceu para a gente a razão. Está aqui a palavra mágica. Ele forneceu para a gente a razão. Opa! Mantra MPP. Anota aí. Palavra mágica é a palavra razão. Aí você já tem que acionar o gatilho, o mantra. Já tem que estar na tua cabeça o seguinte. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, aqui a gente está saindo aí do tradicional, daquilo que você aprendeu lá com a Tietetec. Esquece isso. Porque isso não se aplica em concurso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Estudar, revisar e exercitar. Então, é colocando em prática isso que eu estou passando para você. Você vai resolvendo ali questões. Mas como é que eu vou memorizar isso? Resolvendo questões. Você fazendo ali uma bateria de exercícios, acaba entrando na tua mente. Você vai estar escrevendo e você vai estar ali memorizando. Daqui a pouco você vai estar na tua casa falando sozinho os mantras do método MPP. Coloca o K que vem a solução. Aí o maridão, pô, minha mulher está maluca. Não, é o mantra MPP. O maridão vai perguntar, pô, quem é esse cara aí? O tal de K? Não é não, família? Então, é isso aí, cara. É treinamento. É treinamento. Aí você vai memorizar. Beleza? Então, voltando aqui para a questão. Tirando a brincadeira. Mantra MPP. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, o que é uma razão? Razão é uma divisão. É um sobre o outro. Então, está ali, primeiro o soro, não é isso? Depois o analgésico. Então, tem que obedecer a ordem. Então, vai ficar soro sobre analgésico é igual a 4 quintos. Acabou. Montei aqui a minha razão. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, soro. Soro é igual a quanto? Está ali, 14K. Analgésico, 5K. Se eu somar essas duas quantidades, tem que dar o total do medicamento. Que, no caso ali, é 304. Então, 19K é igual a 304. K vai ser igual a 304 dividido por 19. No talento, isso daí vai dar quanto? Coloca aí a continha, putinho, marcão. Isso daí vai dar 16. Então, o K, que é o amor da sua vida, vale quanto? 16. Só que ele está querendo o soro ou o analgésico? Ele está querendo a quantidade de soro. Então, vai ser 14 vezes 16. 14 vezes 16 vai dar 224. Gabarito, letra E. De eu vou passar no TJ São Paulo. Não, não é? Então, vamos lá. E aí, vai ser? Inscreva-se.